Júnior Ferreira, Estúdio A, bate a claquete! Então já tinha aquele roteiro, né? Praia, chorinho, forró. Tomi? Fiquei! Coincidentemente apareceu um monte de Ferreira, né? Pro disco. Parece que foi de propósito, né? Mas não foi, não. Eu sou lá da freguesia, do divino São José. Uma comida cenográfica, Pequinha. É isso aí. A gente pode botar uma comida cenográfica aqui, uma buchada. Agora, pictures. Improvisado de tomar a comida. Quem tinha combinado? É verdade. E o estúdio vai ficar aberto mesmo? Júnior Ferreira, bem-vindo aqui, meu filho. Meu grande amigo Assis. Finalmente, você aqui de novo. De novo. Agora solo, né? Porque você veio com o Angéleas, né? O Vitor Angéleas. Isso, exatamente. Pra lançar o Sem Fronteiras, que é o primeiro disco... É, primeiro disco. Que eu assino ali, né? É, exatamente. A parceria. A gente fez isso aí há algum tempo. E não era nem Estúdio A, né? Não, não era Estúdio A. Era Espaço Cultural. Mudaram o nome. Ficou diferente, mas é a mesma coisa. Bom demais. E aqui a gente tá com um disco novo, né, Júnior? Casa de Ferreira. É... E no Casa de Ferreira o Espeto é musical, né? O Espeto é musical, né? Me conta como nasceu essa ideia, porque aqui você também ataca de cantor, né? Exatamente. É... Tem meio que essa conotação mesmo de Casa de Ferreira, porque veio de uma ideia assim, do Espeto de Pau, né? Porque veio... Eu sempre toquei com todo mundo, né? Acompanhava todo mundo e tocava e... E nada de gravar meu disco, nada de fazer minhas músicas. Aí os amigos próximos falam, e aí, não vai gravar um disco seu com essas músicas e tal? Cantando, que você canta também. Ou seja, tu cantava... É... Cantava nos bailes de forró, né? Aquela coisa. E... Sempre gravava... E a maioria das minhas composições até então eram instrumentais, né? De tocar e tal. Aí as pessoas iam aí, não vai gravar? Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Aí, Casa de Ferreira, Casa de Ferreira, né? Ficou essa... Essa brincadeira aí. Casa de Ferreira, sons de acordeon, entre sem bater, senta sem pedir, venha se quiser sentir o cheiro de cacau que trago em mim. Herança de Santa Luzinha, que luz por mim desde a Bahia. Passei pra dentro, vem tomar um cafezinho, eu vim tocando essa sanfona no caminho. O meu avô também puxava um folhezinho, o mesmo de Luiz e do Minguinho. Disse Luiz e do Minguinho, Disse Luiz, de Dominguinho. Disse Luiz e do Minguinho, Disse Vucas, É Caliche e Oswaldinho. Casa de ferreira, sons de acordeon Entre sem bater, senta sem pedir Venha se quiser sentir o cheiro de cacau que trago em mim Herança de Santa Luzia, que luz por mim desde a Bahia Passei pra dentro, vim tomar um cafezinho Eu vim tocando essa sanfona no caminho O meu avô também puxava um folhezinho Mesmo de Luiz e do Minguinho Passei pra dentro, vim tomar um cafezinho Eu vim tocando essa sanfona no caminho O meu avô também puxava um folhezinho Mesmo de Luiz e do Minguinho Disse eu Luiz, de Dominguinho Disse eu Vucas, é Calixte e Osvaldinho Disse eu Luiz, de Dominguinho Disse eu Vucas, é Calixte e Osvaldinho Ó o fóra! Osvaldinho Disse eu Vucas, é Calixte e Osvaldinho E osvaldinho E osvaldinho E osvaldinho E osvaldinho Sons de acordeon Entre sem bater Senta sem pedir Você tem alguns parceiros aqui, né? Sim, sim Porque você me disse uma vez que não fazia letra ainda Tava... Pois é Quem é que tá aqui? Tá o Clodo Ferreira É, tá o Clodo O Climério O Climério Exatamente, irmão do Clodo O Climério Ferreira, isso O Túlio O Túlio Borges Aí, parceria minha, assim É... Tem com o Clodo, né? De eu fazer a melodia e ele colocar a letra O restante foram músicas que foram aparecendo e tal Que foi me interessando no meio do processo, assim Pois é E aí entrou aí Tem o Rock Ferreira também O Rock Ferreira E aí, coincidentemente, apareceu um monte de Ferreira, né? Pro disco Parece que foi de propósito Mas não foi, não Agora, esse disco Você tem, a que a gente tava vendo aqui O tanto de gente que toca, né? Porque você, parece que você saiu dividindo, assim, pros amigos Porque você toca com muita gente aqui em Brasília, né? É E você saiu dividindo com os amigos Ó, você vai tocar um baixo e tal música É, é... Não dá nem pra falar os nomes Porque a gente vai esquecer de um monte de gente, né? Mas é uma turma de Brasília, né? É O legal é que eu até falo, né? Ficou meio que um retrato, né? Desse momento e dos amigos, né? Que muitos agora nem estão aqui mais, né? Tipo o Rafael dos Santos, né? Que foi embora e tal Mas que bom que deu pra aproveitar todo mundo, assim Quem tava próximo ali E aí, vamos gravar no meu disco? Tem coragem Aí vamos, vamos lá, vamos lá E aí o disco ficou com várias instrumentações também, né? Exatamente Tem uma cara... Dá pra sentir, né? Os instrumentos Exatamente Tem a coisa com banda, batera Aí tem a coisa mais regional, né? De zabumba As coisas meio que com moringa, baixo acústico Fiz vários experimentos aí também Dona Fia Roque Ferreira Oh, dona Fia Eu vim comprar fiado Farinha, feijão de corda E um peixe moqueado Oh, dona Fia Eu vim comprar fiado Farinha, feijão de corda E um peixe moqueado Eu sou lá da freguesia Eu sou lá da freguesia Do divino São José Se dona Fia me fia Quero vingar pra rapé Quero também do seu milho Pro meu galo garnizé Levo o carvão, levo o gás Da rapa, vai se tiver A noite no teu caderno Eu pago quando puder Oh, dona Fia Eu vim comprar fiado Farinha, feijão de corda E um peixe moqueado Dona Fia Eu vim comprar fiado Farinha, feijão de corda E um peixe moqueado Se dona Fia fiar Quero pimenta de cheiro Tempero pra temperar Mel rosa da água de flor Fumo de rolo e cursar Um pavio de candinheiro Gaiola de juazeiro Faca, um guaraní e um borná Cachaça do engenho doce Se tiver, mande botar Oh, dona Fia Eu vim comprar fiado Farinha, feijão de corda E um peixe moqueado Se dona Fia me enfia Quero pano pra rudia Um barril, uma bacia E vela pra romaria Viola pra cantoria E já que amor não se cria Se não tiver companhia Dona Fia, eu queria O amor de sua fia Pra eu fazer uma família Oh, dona Fia Eu vim comprar fiado Farinha, feijão de corda E um peixe moqueado Oh, dona Fia Eu vim comprar fiado Farinha, feijão de corda E um peixe moqueado Me diz uma coisa, Júnior Eu sei que você Desde, sei lá Dez anos ali Pequeno Já tocava uma flauta Um piano Uma coisa assim Como é que a sanfona O acordeon Seja lá como a gaita Tem tanto nome, né? É Como é que chegou Até a sanfona O acordeon Rapaz Eu lembro que eu Que eu tocava muito em banda De forró Eu tocava teclado Quando eu comecei a tocar Profissionalmente Com 15 anos? Isso Mas você saiu de Santa Luzia Saí esse período Em Santa Luzia Eu nem tocava nada ainda Só tocava flauta doce Na porta de casa Ficava tocando ali Todo mundo achando bonitinho Aí profissionalmente Foi em Ilhéus, né? Que minha mãe mudou pra Ilhéus E aí meus pais se separaram Minha mãe foi pra Ilhéus E a gente foi pra lá E aí lá que eu comecei a tocar Tocar teclado Aí a flauta já não tinha mais E aí ficava tocando E tocando em banda de forró Assim com os amigos O som das gravações Eu sempre falo isso Que o som das gravações Me tocava muito, né? Aquele som da sanfona Então eu fui Assim meio que buscar Esse som que eu ouvia Nas gravações Aquele som autêntico Depois que eu ouvia Do Dominguinhos Do próprio Luiz Gonzaga E aí acabei migrando Pra sanfona E depois que eu aprendi O pessoal não chamava mais Pra tocar teclado, piano Aí vem toda a sanfona As pessoas têm uma ideia Errada de que O pianista toca sanfona Ou vice-versa Tem esse negócio Por causa do teclado Mas não tem nada a ver Uma coisa com a outra É totalmente diferente Outro instrumento, né? Começar pela posição, né? A técnica mesmo É Que você não tem como Olhar muito, né? A sanfona, né? Que é um instrumento de cego, né? É porque é grande Você não consegue ver Que nota você tá É se ficar olhando muito É diferente O teclado já é bem mais visual, né? O piano, né? Que seja até Ele já tá as notas ali Expostas, né? E a técnica é outra, né? É outra Porque tem o fole Tem... Exatamente, é O piano é um instrumento de corda A sanfona não é um instrumento de corda, né? É sopro É sopro Então é outra coisa, né? O piano, 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 né? Essa história de que você estava em Caraíva, um lugar horrível lá na Bahia, na beira do mar... Rapaz, você está sabendo de coisa, né, rapaz? Rapaz, eu conheço todo mundo. Você está sabendo de coisa, né? Eu só posso lhe dizer que eu encontrei o Dudu Maia faz uns 4, 5 dias. Rapaz! E conversei muito com ele e eu soube que você encontrou, acho que com o Dudu Maia e com o Vitor Angelese, é isso? O Dudu Maia tem alguma coisa a ver com isso? Em Caraíva, você fala? É, exatamente. Sei lá, uma turma de Brasília que estava lá e que meio que você veio parar aqui. Como é que você veio parar aqui? Essa é a história que eu queria saber. Foi por conta um pouco dessa influência da música instrumental, da música que é feita em Brasília, né? Eu tinha essa referência, ficava ouvindo de lá, né? O que chegava lá pra gente. E nessa época eu morava em Porto e ia muito pra Caraíva, né? Extremo Sul, né? Sul, né? Tem muito forró, né? Na Bahia, tem. Caraíva tem até hoje, as casas de forró e tal. E aí o Dudu ia sempre lá, passar férias. Sim, eles tinham uma banda também que tocava lá, né? Com o Alex Souza. Era ele, era o Dudu, o Alexandre Lora, de São Paulo, e o Douglas. Aí depois que foi chegando mais gente, né? O Alex Souza, o Fábio Luna, do Rio. E aí o Junior Billy Joe, que é lá de Caraíva, que inclusive a gente toca... Que virou o Caraivana, né? E aí virou o Caraivana. Mas já foi bem depois. Eu conheci o Dudu, ele indo pra lá, tocando com o Douglas, com o Ale, ali na beira do Rio. Chorinho informal mesmo, assim. E, pô, todo mundo saía da praia, o Chorinho começava umas sete da noite, assim. Então já tinha aquele roteiro, né? Praia, Chorinho, forró. Tomi, paqueiro. É, às vezes não dava conta de tudo, né? Hoje eu vou no Chorinho. Hoje eu vou descansar, não vou no forró. Hoje eu vou só na praia. E aí conheci o Dudu lá. Aí a gente, ele tocava Choro e tal. Eu já me interessando muito por isso, né? Por esse estilo. E aí, quando pintou a oportunidade de vir pra cá, eu já tinha, né? Esse amigo, né? O Dudu e tal. Eu já tinha essa referência. Que, de uma certa forma, me ajudou a chegar também, né? O Dudu, o Valerinho, o Xavier. Mas muito por conta da música mesmo, assim. Jorge do Fusa, garoto. O Fluminense. Amém. 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 A base, eu sempre digo que o teu trabalho, mesmo tocando piazzola lá, o Libertango com o Angelез, eu me lembro que a primeira vez que eu escutei vocês tocando, eu já via, tinha uma coisa brasileira ali, né? Total. Então tem, isso vem, quais são, de onde é que vem essa influência? É da música da Bahia mesmo, do Nordeste. É. Você fala do ritmo, né? É, essa coisa do ritmo. Porque aqui, a gente vai encontrar de tudo aqui, né? É a coisa do sotaque não tem como negar, né? Você sai da terra, mas a terra não sai de você, né? Então eu toco a piazola, por mais que eu tente imitar, não tem jeito, né? Não tem jeito. Então é melhor eu assumir isso do que querer forçar uma coisa de ah, eu sou aqui o cara que toca tango, não sei, não vai ser, né? Eu toco da minha maneira, do meu jeito, assim. Eu toco da minha maneira. 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 O que é isso? 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 O Dominguinhos tem muito essa escola para muita gente, para mim e tantos outros da minha geração e até a geração mais nova, porque ele foi esse cara. O que é isso? 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 O que é isso?